As novas regras para a lei seca começaram a vigorar no mês de dezembro do ano passado. E você confere agora o que mudou e como tem agido a fiscalização no Estado. Música A mudança no Código Brasileiro de Trânsito, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, visa diminuir o número de acidentes provocados pelo uso de bebida alcoólica. De acordo com as novas regras, não é só o bafômetro que identifica quando o motorista está ou não em condições de dirigir. Depoimentos de policiais, fotos, vídeos, testes clínicos e testemunhas passam agora a valer como prova. Como é de costume, as ações de fiscalização são intensificadas nos períodos de festas. Para se ter uma ideia, no feriado do Natal, a Polícia Rodoviária Federal realizou no Estado do Rio Grande do Sul cerca de 1.330 testes de bafômetros, sendo que desses, 97 foram multados por embriaguez e 31 pessoas presas. Já no feriado do Ano Novo, os números foram um pouco mais positivos. Com 1.965 abordagens, 48 pessoas foram multadas por estarem embriagadas e 14 tiveram voz de prisão decretada. Segundo o chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Estado, esses dados já demonstram a eficácia da lei. No Natal, tivemos um número alto de fiscalizados e de pessoas embriagadas nas estradas. No Ano Novo, aumentamos mais ainda fiscalizados, mas reduziu o número de embriagados, um reflexo da lei que foi bastante importante e já começou a ser internalizada pelas pessoas e pelos condutores. Segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, o aumento do valor da multa para quem dirigir embriagado dobra em relação ao valor do que era aplicado, chegando a quase R$ 2 mil. Em casos de reincidência, dentro do período de um ano, o valor passa para quase R$ 4 mil. O motorista tem ainda a carteira de habilitação suspensa, como já era realizado anteriormente. Mas o que é mais relevante nas alterações é que agora, os sinais de alteração da capacidade psicomotora, aquilo que é possível verificar na situação do motorista, pode ser usada pelo agente como prova para o crime de embriaguez. Outro ponto importante da nova lei, e que os motoristas devem estar atentos, é que recusar fazer o teste de bafômetro não mais livra da responsabilidade do ato infracional. O legislador acredita que se reduzam os números de acidentes de trânsito, que menos pessoas vão dirigir embriagadas e que haja uma conscientização maior no trânsito. Claro que não é somente a lei que vai resolver isso, que é uma necessidade de políticas públicas, de melhora das rodovias, de todo o sistema rodoviário, de busca de alternativas para o transporte, etc. Mas é uma das estratégias para enfrentar esse problema, que é um problema importante e grave, no trânsito, os acidentes de trânsito, através da alteração da legislação. E o legislador colocou à disposição do juiz a possibilidade de utilizar outras provas, além do bafômetro e do exame clínico. Segundo o superintendente, Gerri Adriani, para o feriado do carnaval, haverá um reforço da fiscalização, com o efetivo de 820 policiais trabalhando nas rodovias do Estado. A Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil, em todo o país, e aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser diferente, está com uma grande campanha de combate ao consumo de álcool na direção do veículo. Portanto, nós vamos continuar com ações incisivas no combate ao consumo de álcool. A fiscalização vai ser efetiva, a utilização de bafômetro em todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul. E nós sabemos que o carnaval é um período até, inclusive, de incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas. E nós chamamos os motoristas, orientamos que, por favor, formem grupos em que tenham motoristas da vez. Isso vai ajudar, com certeza, a dar mais segurança para eles mesmos e para os demais.